Eu já joguei, com o calor que eu mais joguei Ao recente ouvir, hoje é o banjo que toca Zena no meu coração, e aí é assim Me casei, quem gosta de mim Gosta do meu salto assim, e aí é assim Quem gosta de mim Quem gosta de mim Gosta do meu salto assim, e aí é assim Quem gosta de mim Quem gosta do meu salto assim